Música 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 Do time da Red Não é o Zantins, é o Lep, também tá de Renekton Mas agora tem teleporte na Renekton Eu tô indo Eu tô por trás deles Vira neles Zoe Peguei a Kaisa A Zoe flashou Wave Eu mato Boa, boa, boa Vem defender a parte inferior A Elise tá chegando, tem ping dela aqui no bot Lá vem o Kaiba, pode ter animado Pra galera da Rensga, vem chegando Pode encaixar esse casulo no chapu Tá bom, tá bom Tô chegando aqui Tô tankando, vou entrar antes de morrer Fica mid Tá, tá cicaturo eu acho ainda Tá sem flash Vai respeitando um pouquinho No espuma Tem muito o que fazer, a Rezga é o ultimo punch, a primeira torre já foi! Vem pra segunda também, o Lep se reposiciona, a Rezga fica assistindo a Matilha avançar e vem com tudo pro GG! Vitória do time da Red! Esperando... Red meio que sabe, pelo menos desconfia. Eu acho que ele deve estar buggy. Tô chegando, tô chegando, tá continuando? Boa, boa, isso aí cara! Esse barão é realidade, principalmente se eles acertarem essa arapurca! Um Evrote praticamente morto, ele escapa da centelha! Fica o decreto por ali, o problema é que Yoda morreu! Mas a gente mata, pode ir, pode ir! Sim, sim, tô ligado! Relaxa, Cabu, que a gente vai matar todo mundo! Foi flash da Niko aqui! Dá um ligue, Cabu! Vai, vai, vai então, flash! Não flash não! Não tem! Peguei! Peguei, hein Túlio! Peguei! Peguei! Tenta escapar, mas é abatido! Double kill na mão do Titã! Ele tá chegando aqui, não precisa se mamar! Fica vendo, tá? Tô vendo, tem ult! Peguei! Viram o que tá acontecendo? Ele morre em cima! Ok! Jogue slow, jogue slow! Ó o tesoro! Tá, tá! Ó o Niko, Niko! Ó o Java! Java, Java, Java! Que isso? Boa, boa, boa! Ou eles contestam a Red no Barão, e perdem a briga, ou eles defendem... Eu posso pegar eles? Para, 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 para! Tá indo, tô indo! Ixi Maria! Java muito low! Java muito low! Java morto, Java morto! Mata a Kayce! Mata a Kayce! Tá, matei a Kayce! Eu tenho um W, a gente faz barulho, tá assim? Espera no EV do boss, não! 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 Eu tô dando o B, eu tenho até o P! Por ali! A primeira torre já caiu! A segunda! Vai ser o Niko! Ó, peguei aí! Não precisa disso, Lep! A gente só dá a GG, tá? Praticamente eliminado! A galera da Red! Preciso caralho, mano! Ó, já! Peguei! Ai, Ciclone! Uh! Sai pro time da Red!